Amor e felicidade é a mensagem da Portela! Come a águia! Mostra pro mundo as nossas oito mesas! Entra em cena, Portela! A mensagem da Portela é pra toda a humanidade Vamos semear amor pra colher felicidade A mensagem da Portela é pra toda a humanidade Vamos semear amor pra colher felicidade Portela hoje abraça o mundo Um amor profundo pela fraternidade Samba é o porta-voz E nós podemos desatar os nós Da desigualdade Que vem No sorriso de criança A esperança em cada coração E nesse dia de folia Faz a sua profecia Liberando a emoção Um mundo sem fome, sem dor e sem guerra É que é que é uma mulher! Quem viverá? Quem viverá? O manto da paz Cobrindo a terra O que há de ser? Será? Um mundo sem fome, sem dor e sem guerra É que é que é? Quem viverá? Quem viverá? O manto da paz Cobrindo a terra O que há de ser? Quem viverá? 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 Pro desenvolvimento mundial A mensagem da portela É pra toda a humanidade Vamos celebrar o amor Pra poder felicidade A mensagem da portela É pra toda a humanidade Vamos celebrar o amor Pra poder felicidade A minha rádio A portela Hoje abraçam tudo Um amor profundo Pela fraternidade O samba É um bom pra vós E nós podemos desatar os nós Pra desigualar Vem Vem No sorriso de criança A esperança em cada coração Arrua o meu pai Um beijo no teu coração, meu comandante O dia faz a sua profecia Liberando a emoção O mundo sem nome, sem dor e sem guerra O mundo sem nome, sem dor e sem guerra Quarteiria, lota mil Quem te perderá Quem te perderá O manto da paz Cobrindo a terra O que há de ser O que há de ser Ensinando 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 De toda epidemia De toda epidemia Que aparecer É amor É amor Pra poder felicidade Faltar A A A A A A A A A